Bem-vindo, bem-vindo. Então, lá, eu sou a Larê, então, Versailles Chateau, Rive Gauche, então, c'est Larivier, então, voilà. Bem, merci a tutelar por o Chateau de Versailles, então, voilà, voilà. Acabei de descer da estação RRC Versailles Chateau, aqui, me dirigindo para o Chateau de Versailles. Estamos um bocadinho de fora e de dentro aqui na estação do Comune. Olá a todos, bem-vindos no canal. Então, Versailles Chateau, Versailles Chateau, RRC, dans l'ensemble, então, voilà. Il fait um peu froid, il fait froid, mais on est là, il fait um peu froid, donc, voilà, voilà. Donc, là, je dois filer ma veste, parce que j'ai um peu froid, donc, pour se sentir aussi à l'aise, donc, voilà. Tenho que pôr o meu casaco, porque tá a soprar um bocadinho. E pra não ter, assim, coisas nas minhas mãos, até já, tem um caisse aqui. Opa! Aqui o bilhete do metro não chega. Quem tem o bilhete do navio? Quem tem o navio recarigado? Sim, sim, você aqui, você anda à vontade, porque aqui estamos sempre na ilha de França. Sabendo que o nosso navio, aquilo é pra toda a ilha de França. Mas o bilhete do metro é apenas dentro de Paris, porque aqui estamos no departamento 78, Evelyn. Donc, lá, on est dans o departamento 78. Então, como eu disse, tudo a ver, em português, que o ticket do metro não chega aqui. Então, não te permite chegar aqui, com o pequeno ticket do metro. Então, aqui, na entrada, você vai atravessar, para poder avançar. E mesmo que você está aqui, para poder entrar no chateau de Versailles. Então, lá, eu estou à l'entrée, então, voilà, eu vou deixar você aprecer. Então, lá, eu me demandei se, à la porta, ele poderia mostrar o seu sac, se há um pequeno controle. Acabei de entrar, ninguém revestou, ninguém pediu qualquer documento, qualquer coisa. Então, eu vou entrar gratuito. E isso, eu vou continuar aqui, no jardim, na parte do jardim do Versailles. Então, eu vou entrar no chateau de Versailles. ele me mandou o ticket então eu estou entrou e avançou. Então, aparentemente, isso depende do dia. De vez em visitar o jardim, é bem. Então, eu passei um mardi, então, foi gratuito. Então, eu vou deixar você apreciar. Olha-me isso. Olhala, eu tento de pegar as beiras imagens, eu tento de me filmar. Então, isso me me plie, e voilà. Hum, c'est trop bien. De sorte, eu vou toujours sortir. J'ai fait un petit sourire, j'enleve mon manteau, et puis, voilà. Tirei o casaco, estaria a dar algumas pausas, porque estou me sentindo muito bem. Agora, acesso é grátis, mas aquilo, nem obrigatoriamente, nem todos os dias da semana que aquilo fica grátis. Esse dia foi numa terça-feira que eu passei aqui e o acesso foi grátis. Ih, que boleia! Meu Deus! Aproveitei, tirei, 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 e gostei. Fiquei bem contente. Mudei da área, fui naquele outro ângulo, para ver o que aquilo ia dar. Deu nisso, meu Deus! Só que não tive, assim, aquela coragem de descer as escadas, para poder tirar neste lado, bater a mesmo assim, ao pé daquilo. Caminhei e vi mais, olha mais aquilo que eu vi aqui. Meu Deus! Tudo aqui está bonito. Depois daí, comecei a descer mais escada, passei naquele outro lado dessa escada e desci e comecei a andar para descobrir o que que está aí, o que que está aí no fundo desse jardim. Então, eu te deixo descobrir. Ou senão, você pode ver um outro vídeo que está aí, mais detalhado, que tem também mais dois minutos. Se você quer mesmo visitar tudo, 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 tudo. Então, aqui estou, tirando selfie, tirando foto. Estou a gostar, fiquei mesmo bem alegre. Só ficou a sentir. Por que que eu vi passear aqui eu sozinha? Lá, 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 lá. Tentei passar nesses corredores, mas aquilo é quase inacabável. Você entra, no meio você encontra o corredor, esse vai à esquerda, aquele vai à direita. Meu Deus! Aquilo é muito bonito, um lugar de passeio muito fixe. E depois de eu andar quase aí na lagoa, no fim, é para encontrar esse mini comboio. Opa, na próxima vez, eu acho que tem que subir e tem que subir. Deu mesmo cuidado, porque já estava bem cansada. Mesmo esses carinhos, eu, na próxima vez, eu acho que tem que pegar mesmo aquilo. Não sei quanto é que aquilo custa, mas é sem formar. Mas, eu acho que não, então, o pavô, vou vou levar para a área, mas eu me sinto isso. Um, a gente, se você rame, você vai fazer tudo o seu, ou tudo o seu. Então, quando você rame, você pede 14 euros, 14 balas, e, fie... depois daqui tem canoas para passeio aquilo é pago você aluga aquilo 30 minutos, você paga 14 euros aqui tem salva-vidas para você se proteger meu Deus, na próxima vez então talvez uma vez dessa eu vou pegar aquilo depois de eu ficar cansada porque andei muito, visitei eu vou sentir vontade de regressar e com calma de retura, então de volta estou a regressar a hora do passeio acabou por aqui bye bye see you later I'm going back to my home to my home going back tchau eu estava visitando, andando no lugar, apreciando e tudo levou ao mesmo tempo então eu continue e eu estou caminhando vélo é interdit de seco de si então vélo chien é interdit com bicicleta proibida então naquele outro lado sim está autorizado ok bom não sei quantas horas não sei quantas horas horas não minutos não sei quantos minutos que vou levar chegando até na saída então eu tenho todos esses trajetes a fazer não sei quantas horas não sei quantas horas isso me prendra mas bom lá eu fio eu tenho meu sac então aqui não sei o tempo que vai me levar toda a trajetória aqui aqui minha frente vai vamos lá então vamos lá vamos lá vamos lá tá então a marcha continua com meu sac à dos então aqui um pouco de paciência mais um pouco de paciência vou chegar um pouco de paciência eu não tomo de paciência de paciência mas bom mas bom meu trabalho é lá então é de lá que eu vim bom eu 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 de relax mesmo lá quando eu estou a sair mas estou andando andando descanso porque já estava bem cansada pronto vamos aproveitar e andei e aqui estou pronto até a saída não sei até quantos minutos que aqui me levou porque não posso dar pressão estou andando mesmo devagarinho estou avançando e isso gente cheguei aqui 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 então vou passar aqui então eu estou quase chegando quase cheguei porque já cheguei aqui e aí é é é muito bom eu esqueci que havia marcha então acho que tem que subir a escada meu Deus odeio e esse aqui monte e esse aqui descendo e eu acabei de subir e pronto avançar avanço avanço para poder sair ok estamos juntos continuamos não se esqueça inscreva-se no meu canal apoie o meu canal obrigado então aqui é para entrar com o bimete para visitar o interior então será para a próxima vez eu estou aqui então aqui é para o interior da rua então a próxima vez eu vou entrar com um ticket então vamos visitar o interior então vamos fazer isso então vamos fazer uma outra corrida e aqui monte não se esqueça não se esqueça não me esqueça não esqueça não me esqueça não se esqueça e certo então é opotente certo então seUE Eu fiz essa vídeo, então, eu vou continuar, eu vou até o arredo do bus. Não, 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 até o arredo do trem. Depois de mudar de ideia, logo que eu andei um minuto, encontrei a paragem do autocarro 171. Eu peguei logo, porque não quis andar cinco minutos para pegar o meu comboio. E eu fui descer até no término do 171. Então, pode pôr uma pausa para ler os pressários, para ver todas as informações que ele fez. Então, assim, um sondar, então, que... Peguei embora o autocarro 171 e fui descer no término deste autocarro. E peguei logo aqui a linha 9 de metro. É isso. Com esta linha, você, com bilhete de metro, em Paris, aquilo bomba. Então, para chegar até no Versailles com bilhete de metro, é só pegar a linha 9. Deixar no término da linha 9.7 e pegar 171. Bye, bye. Tchau pela próxima. Até já. Tchau. Tchau.